Olá, bem-vindo a todos, a todas, é um prazer ter vocês aqui novamente na nossa live de saúde mental, que acontece todas as terças-feiras, das 20h30 até as 21h30, realizada pelo Instituto Olhos Dalmaçã e o grupo dos Jungianos de Brasília. E nessa noite nós vamos discutir um tema que eu acho muito pertinente na nossa atualidade, que é não produza provas contra você mesmo. Galera, a quantidade de pessoas hoje nas redes sociais fazendo grandes asneiras, para não falar outras coisas, eu não vou parar de a presidente falar escatologias, mas é fantástico, fico estarecido como todos os dias nós assistimos alguém produzindo provas contra si mesmo, falando asneira em público, e detalhe, não é falando asneira sem querer não, é falando asneira, acreditando nasneira que ele está falando. E aí você fala, meu Deus, essa semana teve o caso daquele MC que estava batendo na namorada e virou aquele zetelo publicamente. presidente da República toda semana apronta uma dessas, de produzir provas contra ele mesmo. Agora, pouco tempo atrás, a gente fez a história também de uma advogada lá em São Paulo, brigando com os guardas, mandando os guardinhas, vai trabalhar na favela. E eu fico olhando para isso e falo, meu Deus do céu, por que essa pessoa está fazendo isso com a carreira dela, com a imagem dela, com o perfil dela. A gente viu aí nesses últimos meses várias personalidades públicas, sendo Juliana Paz, Carol Conká, a galera aprontando assim, metendo o pé no pinico, mas com o gosto. E aí você fala, pai, por que as pessoas perderam o amor próprio? Acho que a gente deve brincar, a gente pode fazer dança no TikTok, fantasiar para fazer live, maravilha, legal. Até isso faz parte do jogo, da própria questão da apresentação de um trabalho. Isso aí está no script. Só que produzir provas contra você mesmo é uma questão que acho que nós temos que debater. E, para isso, nós convidamos o querido professor Rubens, que dá aula com a gente em duas pós-graduações. Aliás, a lista de cursos que esse homem dá aula é fantástica. Boa noite, professor Rubens, bem-vindo à nossa live. Boa noite. Psicoterapeuta Jung-Hano, fantástico, dá aula também no Instituto Freedom. Dá aula agora também na nossa pós-graduação de saúde mental de base analítica. Dá aula também na nossa pós-graduação de psicologia analítica, imaginária e prática clínica. Bem-vindo, professor Rubens. Ele é aqui de São Paulo. Isso mesmo. Obrigado pelo convite. É um tema muito importante e pertinente. E até é uma grande responsabilidade para a gente trabalhar aqui. Estou animado para essa conversa. Maravilha. E convide também uma advogada de família, que também é conciliadora, doutora Beatriz. Boa noite, doutora Beatriz. Bem-vinda. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Que chique que está essa sala. Tem até gente de São Paulo. Estou muito chique, Jorge. Que isso? Estamos. E é um tema, doutora Beatriz, que eu estou arrepiado até a minha última medula. Viu que eu falo? Cara, como é que a galera atenta contra si próprio. É a Fê Maria. Às vezes você gasta 30 anos para construir uma carreira, em 20 minutos você põe tudo a perder. É, não sei se você lembra daquele desembargador que deu voz de prisão para um policial, porque ele estava sem máscara e o policial foi chamar a atenção dele. Então, assim, o cara acabou com a carreira dele, que é uma carreira estável. Exatamente por conta disso, né? Da autodegradação. A autodegradação, né? Mas por que isso vem acontecendo, né? Para a gente começar animadamente essa conversa, vou começar com a doutora Beatriz, até pela questão jurídica, né? Eu peguei essa brincadeira aí do termo jurídico de não produz a provas contra você. Está inspirado na CPI, né? Porque é um tal de chegar com um documento que não tem validade, falsidade ideológica, umas coisas assim bizarras que você fala. Cara, esse cara não aprendeu a ser mala na quinta série do primário, né? Porque na quinta série do primário você aprende a jogar giz na professora, esconder a mão, né? Você pelo menos faz cara de santo, né? E a galera perdeu essa mão, né? Até para ser mala, né, professora? O que está acontecendo, doutora Beatriz, que o pessoal está produzindo provas contra si mesmo? Pois é, gente. Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Eu sou advogada familiarista, então, na minha área de atuação, a gente vê muito pai e mãe nas redes sociais produzindo provas contra eles mesmos. O que seria isso? É aquele pai ou aquela mãe que às vezes deve uma pensão alimentícia no processo, e aí nas redes sociais ostenta uma garrafa de champanhe, ostenta um vinho caro, ostenta uma vida diferente, né? Então, hoje... Aquele passeio de arte, de luxo, né? É, assim, sabe? Eu estou sem dinheiro para pagar a pensão e está lá no iate, assim, só custe. Então, dentro do judiciário, a pessoa demonstra viver de uma forma, e fora, né, na vida real, que as redes sociais são um retrato da nossa vida real, a pessoa aparenta ser outra coisa. Então, dentro do sistema, hoje, a gente tem uma teoria, né, no direito, que se chama teoria da aparência, que é a forma com a qual a gente, advogado, tem de tirar essa identidade que a pessoa mostra, né, nas redes sociais, para ir levar para dentro do processo como prova. Então, as provas, dentro do direito de família, né, eu não posso aqui falar do direito criminal, eleitoral e tudo mais, mas dentro do direito de família, são prints de WhatsApp, prints de Instagram. Então, é muito, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a forma com a qual a gente se mostra numa rede social tão perigosa, né, que é o Instagram. Então, é isso. A gente, assim, dentro dessa área, a gente também vê muita exposição de crianças, né, a gente vê, eu não sei se vocês se recordam daquele caso do Henrique, a gente até fez uma live sobre isso, né, Jorge, que é uma exposição desnecessária da própria criança, né, então, assim, expor a imagem da criança, expor o que ela faz, o quando faz, o pai, ela aprontando o chororô para ir para o pai ou para ir para a mãe. Então, assim, todas essas questões, eu acho que existe um desespero, eu não sei, né, vocês psicólogos vão poder falar melhor, mas existe um desespero muito grande de autopromoção, assim, né, da gente tentar se autopromover nas redes sociais, e isso é uma faca de dois gumes, né, aquilo que te beneficia, por um lado, mas ao mesmo tempo te prejudica. E, no prejuízo, nós advogados atuamos, então, basicamente, isso. Olha, ele deve estar faturando alto, né, doutora? O nosso serviço é estar de olho nas redes sociais das outras pessoas, né, que não são os nossos clientes, e também dos nossos clientes, para dar aquela alertada, né, ou então para produzir aquela prova que a gente tanto espera. É isso. Olha só. Exato, né? Professor Rubem, vamos pegar esse embalo aqui para a gente pensar na nossa área, dentro da psicologia analítica, dentro da psicologia, da psicoterapia, o que é isso que tem acontecido, que as pessoas perderam um pouco desse clivo de cuidado? Eu brinco muito em rede social, eu boto fantasia, faço dancinha de TikTok, acho que isso faz parte hoje até da vida, né, até para a vida é muito chata, é legal brincar, né? Mas o que a gente vê não é o pessoal brincando, é, o pessoal afirma uma estupidez do tamanho do mundo, Oi, Juliana Paz, tudo bom com você? E, de repente, né, a coisa viraliza, e depois a pessoa tem que vir a público para falar, não fui eu, falei aquilo que eu acabei de falar, não. E aí, professor, como é que a gente pode olhar para esse fenômeno aí de auto-boicote? Exato, né, é um grande tema hoje em dia, né, porque quando a gente pensa na história evolutiva da humanidade, a gente tem boas teorias entre 300 e 200 mil anos de história enquanto sapiens, né? Então, há quanto tempo que existe essa forma de guardar imagens, som, áudios que vazam do WhatsApp, cenas incriminatórias que determinados prefeitos se encontram, né? Então, tem muitas coisas que acontecem que a gente não cresceu, não se desenvolveu em termos de humanidade para lidar com isso. Então, é uma coisa muito nova, porque quando a gente estava surgindo enquanto espécie, o ostracismo era um dos grandes males da humanidade, porque somos fracos perto de outros primatas, não temos grandes habilidades, somos profundamente dependentes de comunidade. Então, quando a gente lidava com o ostracismo, era um grande medo. Só que conforme os desenvolvimentos das sociedades e das grandes cidades que a gente viu nos últimos três séculos, praticamente, surgiu um fenômeno novo, que é o fenômeno do anonimato, que é o fenômeno de você estar no meio de uma multidão e não ser conhecido. O Baudelaire falava sobre isso, né, sobre andar por aí, né, o dande que surge no século XIX, né, que fala sobre o andar por aí e não ser conhecido e poder só zanzar de um lado para o outro. E isso que é muito interessante, né, a gente começou a se adaptar a essa realidade, só que porque se você cometia alguma coisa, era só mudar de cidade, mudar de bairro, que ninguém mais te conhecia. Só que com o surgimento e fortalecimento das mídias, esse suposto anonimato, ele começa a cair por terra. Então, essa fronteira entre o social e o privado, ela está muito, muito, muito fissurada dentro do nosso tempo de hoje. E o problema é que, dentro dessa barreira, que seriam pequenos deslizes, numa outra época, ele começa a tomar proporções muito grandes e ser gravado, e com a viralização dos vídeos e com a viralização de áudios, a gente tem verdadeiras multidões assistindo aquilo e cai com o quê? Com a sombra coletiva na pessoa, né? Porque muitas vezes o que as pessoas falam são pontos que a gente não tem completa certeza, porque a gente não é especialista, sabe? A gente não tem um critério completamente formado sobre a validade de muitas coisas, seja em termos políticos, econômicos, ou em termos de eficácia e testes estatísticos. Então, a gente projeta a nossa sombra, a nossa dúvida, e cai matando na pessoa, muitas vezes, né? Então, a gente acaba usando a dinâmica que o Jung chama de bode expiatório, né? Que é muito famosa dentro da psicologia analítica nessas pessoas. E aí é muito interessante, né? Essas questões são realmente reprováveis e que são dignas de condenação a nível privado, elas acabam escapulindo e pegando justamente forte nessas pessoas, né? Então, é muito interessante, né? O que a doutora Beatriz estava falando também, né? Sobre a necessidade de ser ouvido, falar e conhecido, que é uma faca de dois gumes, né? O Oscar Wilde falava, né? Só tem uma coisa pior do que falarem mal da gente, é não falarem absolutamente nada, né? Eu acho que é muito... Eu falei bem, eu falei mal, eu falei de mim, é isso aí, faz parte da regra do jogo. Exatamente. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? O que acontece. Então, essa cisão e as pessoas acabam cometendo como se estivessem na sala da casa delas, né? Nem se dão conta, muitas vezes. É muito legal isso que a gente está conversando, que o Gui de Borre tem aquela teoria da cultura do espetáculo, né? E eu falo que se ele estivesse vivo hoje, ele ia ter que falar da cultura do escândalo, né? Porque hoje não basta fazer um espetáculo, né, doutora Beatriz? A gente tem que chocar, tem que causar, tem que escandalizar, né? Só que no meio jurídico isso vira uma coisa muito complicada, né? Porque uma vez que você solta a asneira, querer correr atrás para falar, olha, pelo amor de Deus, não deixo o vídeo rodando, né? Eu fico vendo que tem muita gente aí, até esses dias agora, eu vi até uma determinada situação onde a pessoa queria retirar o material de circulação, né? E a juíza falou, não, não vou mandar recolher, não. E aí, como é que fica isso, doutora Beatriz? É aquilo, né? Uma vez que caiu na internet, como é que se recolhe, né? A Xuxa tentou tirar o amor estranho, amor a vida dela toda, né? E o que tinha... Ela tirava de um canto, brotava no outro, né? Eu ficava rindo. Falei, tadinha da Xuxa, né? Então, assim, o que eu... Você está anotando várias coisas que vocês estão falando, porque eu não conheço essa área, então eu quero pesquisar, mas a gente tem que lembrar que a gente mostra um retrato, né? É um pequeno pedaço da nossa vida. Então, nesse caso, é o caso do DJ, né? O caso que você citou, Jorge, que ele tentou tirar das redes sociais as cenas dele agredindo a ex-esposa, não sei se era esposa, enfim. E aí, infelizmente, a partir do momento que você coloca na rede social que isso é exposto uma única vez, né? Igual os áudios da CPI, não tem como mais voltar atrás, né? Assim, é muito positivo, porque a gente tem acesso à informação, mas a gente tem acesso a exageradas informações, né? O tempo inteiro. E em relação a essa questão do retrato, né? Da gente expor um pedaço da nossa vida dentro do judiciário, também é assim, né? A gente, quando a gente entra com um processo, eu vou falar o, né, o divórcio, por exemplo, né? Porque a maioria das pessoas sabe como que funciona. Então, a gente vai ali expor uma nuance da nossa vida. E aquilo pode ser, no direito, né? Não ganha um processo quem tem direito, de fato, né? Mas sim quem tem a prova daquele direito. Então, quando a gente associa esse retrato, divórcio, com outro retrato de que o cara ostenta uma única vez que seja, às vezes foi no dia do aniversário dele, nesse dia ele ostentou bastante, postou uma foto e a gente trouxe isso para esse processo, claro que aquelas pessoas que vão ler esse processo vão ler com outros olhos, né? Então, às vezes a gente esquece que a gente está lidando com pequenas facetas de vida, né? A gente não tem acesso ao completo. Então, é basicamente isso. Muito bom. Professor Rubem, a gente está falando de uma questão que é interessante, que particularmente eu tenho já escrito bastante sobre isso, tenho meditado sobre isso, tenho visto muita confusão com meus pacientes, às vezes, sobre isso, que existia, né, na década de 60, 70, 80, uma distinção muito grande psíquica entre público e privado. A proporção que a gente vai entrando nos anos 90, isso vai se diluindo, né? E agora nessa década de 2010, né, parece que, 2020, aliás, né, parece que as pessoas perderam muito esse diferencial, né? A juventude está muito nisso, né? Então, vai perder a virgindade, tira foto, defeca, tira foto, sabe? É uma geração muito mediatizada, né? Como é que você vê essa ruptura entre público e privado, né? Até que ponto isso também não dissocia muito a nossa genuína identidade, nosso verdadeiro eu? Exato, né? É uma questão ainda bem aberta, né, por conta do que a gente vê na clínica, do que a gente vê no dia a dia. Uma coisa que é bem interessante nessa questão do social e do privado é que, inclusive, a parte política também, né? Então, o que antes era claramente político, enquanto movimento, seja os new social movements, né, essas formas de se manifestar, que não eram da política tradicional, hoje em dia elas são individualizadas. O meu mestrado eu falei sobre minimalismo, por exemplo, ou do veganismo também, que é uma outra forma, né? Então, essa barreira entre o que é privado e o que não é mexe muito nessa distinção que é até mesmo a política. Então, a maneira como eu como, a maneira que eu consumo ou compro, ela se torna uma forma de fazer político, né? O que o Guiden chama de uma política de... uma política de vida, se eu não me engano. Então, é muito interessante como que você tem essas modificações, e em relação à apresentação, né, essa sociedade do espetáculo, ela está muito relacionada também à sociedade de desempenho, né, que o Byung-Chul Han também fala, no sentido de que é muito comum vocês... Eu mesmo, por exemplo, eu não tinha Instagram, até começar a atuar como psicólogo. É muito comum que eu vejo muitos amigos que não tinham, e aí, quando você precisa começar a divulgar um pouco o que você anda fazendo, o que vai... Então, é uma dinâmica que, se você não está presente num lugar, você não existe, né? Então, só existe quem está colocando. Então, é um senso de própria necessidade de autoafirmação, né? O Schwarzer Lant, né, um analista Junguiano bem conhecido, ele fala muito sobre como a nossa sociedade, ela vive uma dinâmica narcisista. Então, a gente precisa desse espelho, né? E isso é muito curioso, porque quanto mais narcisista se torna a nossa sociedade, mais espelho precisa, né? Porque, se a gente lembrar do mito originário, o narciso, ele tinha a profecia, né, de que se ele fosse visto por si mesmo, ele acabaria morrendo. Então, a mãe ocultou toda a chance de espelhamento dele, né? Simbolicamente falando, toda a chance do narciso poder ser reconhecido enquanto tal e ser visto, foi tirada dele. E aí, quando ele se vê e gosta do que ele vê, ele se apaixona e acaba se afogando. E não consegue retribuir as ecos do mundo, né? Tem um artigo bem fresquinho, que saiu agora da Gadot e da Valente, no journal, muito legal, estava lendo hoje, que fala sobre isso, né? Que essa mistura entre a busca por um narcisismo e essa busca por uma alta afirmação, elas acabam contaminando essas buscas de poder e de colocação dentro de um status socioeconômico. Então, a imagem, a promoção da própria imagem, ela acaba se tornando uma necessidade que é imposta para as pessoas serem espelhadas. Então, no fundo, é um monte de narcisos, ninguém olhando a si mesmo, sem ninguém para ecoar, de fato. Sem ninguém para reproduzir aquilo que a pessoa fala. Então, acaba como consumindo muito, mas sem se nutrir. E aí, as pessoas têm necessidade de colocar mais e mais. Eu lembro do Benini, se não me engano, do Pra Roma Com Amor, do Woody Allen. Não sei se vocês viram. Que é isso, né? Então, o que a gente cria, né? O fenômeno da celebridade, que a gente vê hoje em dia com umas Kardashians. Tipo, qual que é o trunfo delas? Ah, sou famosa. Não sei se é famosa pelo quê? Por ser famosa. E é isso, sabe? É a mesma coisa com o Benini, né? Então, a imagem, essa necessidade de espelhamento, acabam tomando muito esses lugares e acaba se perdendo entre o que é privado e o que é público, porque os ambientes de reflexão ficam cada vez mais difíceis no mundo em que a dinâmica ascendente é o narcisismo. Acho que responde, mais ou menos? É uma ideia, pelo menos. Muito legal, muito legal. Daqui a pouco a gente volta nela. Doutora Beatriz, dentro desse mundo de vaidades, a gente tem visto aí um cenário de uma enxurrada. Imagino que você deve estar trabalhando 24 horas por dia, 365 anos, haja visto que a gente está vendo uma enxurrada de separações, né? O pessoal, de repente, teve que aprender a conviver junto com o marido, casa com a pessoa, mas não sabe o que é conviver. Aí, obrigado a ter que conviver, né? Aí, começou a espinhar, né? A impressão realmente aumentou consideravelmente essa bagaceira chamada divórcio, né? Pois é. Então, assim, a gente, do direito de família, a gente vê o divórcio como uma busca pela felicidade, né? Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade de se divorciar. E aí, a gente teve o estatuto da mulher casada e algumas outras conquistas, né? Feministas. E, enfim, a gente hoje tem o divórcio direto. A gente não precisa de separação, né? Não sei se vocês se lembram disso, que antigamente a gente tinha que ficar separado um tempo para depois a gente conseguir divorciar. É uma conquista, né? A possibilidade de a gente refazer a nossa vida e a gente realmente buscar a felicidade. Mas, sim, né? Durante, principalmente, a pandemia, no começo de 2020, mais ou menos março, assim, a gente viu um estouro, né? De divórcios. Eu acho que foi bem no começo dos lockdowns. Então, a gente conseguiu perceber que, de duas uma, ou as pessoas conseguem conviver muito bem juntas e, às vezes, fortalecem o relacionamento, ou esse convívio forçado simplesmente rompe aquele relacionamento que era de fim de semana, que era uma coisa mais leve. De repente, doutora, desculpe por te interromper, mas dentro dessa linha de raciocínio que você trouxe, logicamente, você, como advogada, você escuta muitas partes, né? Você é forçada, inclusive, como conciliadora, a fazer isso, né? Tem muita queixa que você, enquanto advogada, escuta dessa questão de solidão a dois, de vazio, ou não conversa, não tem diálogo, porque isso vai aparecer também nas separações, não? Eu acho que a queixa que eu mais escutei, assim, recente, é de crise de identidade. Eu não sei se faz algum sentido para vocês, mas é, assim, as minhas clientes, eu tenho uma maioria de mulheres, então advogo mais para mulheres, mas é muito aquilo de não saber mais quem elas são dentro daquele relacionamento e não saber mais se aquele relacionamento é o ideal ou se não é. Então, eu, pelo menos, percebo na minha advocacia, essa crise de identidade, essa questão de romper com aquilo que você tinha para tentar encontrar algo novo. E talvez, assim, né, eu vou só jogar, não sei se tem a ver, mas eu acho, acredito, que isso tenha, talvez, a ver com essa cultura nossa mais consumista, onde a gente está consumindo relacionamentos, né? A gente não está nunca satisfeito com as relações que nós encontramos, porque a oferta é muito grande, né? Se a gente está ali casado com uma pessoa que ficou um pouquinho cheinha, né, Balma está aí para provar que a gente pode trocar a qualquer momento, porque a gente tem uma lista muito grande de ofertas, e acho que as redes sociais, principalmente, colocam isso o tempo inteiro, né? Assim, mesmo que você não queira participar desse consumo, né, de pessoas, a gente participa sem querer. E, assim, trocando um pouquinho de assunto, eu queria perguntar para vocês, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma criança que ela era, acho que ela tem 14 anos de idade, famosa, não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, que ela tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, e a mãe dela simplesmente excluiu a conta dela, e ela excluiu por conta disso que o Rubens falou, que é essa questão dela não saber mais a diferença entre o que era virtual e o que era presencial, o que era a vida mesmo. E aí é isso, a minha indagação é será que a gente que nasceu antes de rede social, antes de tudo isso, a gente talvez tenha um pouco mais de critério, a gente entenda. Mas e essas crianças que nasceram assim? Esse é o grande desafio doutor, a proporção que a gente, eu batizei a nossa era atual como a era dos delírios, então as pessoas estão com muita dificuldade de diferenciação entre fantasia e realidade. Isso é notório, nós temos visto milhares de casos assim, onde a pessoa não sabe mais, a pessoa não tomou conta da identidade, e ela não sabe mais diferenciar quem que ela é. e isso é uma das coisas mais graves que nós temos na nossa pós-modernidade atualmente. Lamentavelmente. É estarecedor, mas a gente tem visto, eu tenho visto casos de pessoas que não sabem mais sorrir se não estiver na frente de um flash de máquina fotográfica. Ou pior do que isso, não sabem brincar. As pessoas perderam uma parte do senso de humor. Até que hoje em dia eu morro de medo de contar uma piada, não vou contar piada, porque vai que vocês pegam um pedacinho da piada na metade, retalhem a piada, acabou, vou ganhar processo por preconceito, então que vale. E aí, como é que fica isso na sociedade? Isso é muito grave, porque as pessoas perderam uma certa maleabilidade social de jogar, de brincar, de rir, de fazer troça de um lado, e do outro perderam. Muita gente perdeu a identidade, nós vivemos uma crise gravíssima de identidade, e os jovens têm muito disso, ainda mais jovem que está com a identidade dele em formação, e não sabe mais quem ele é. E a gente tem visto isso, inclusive jovens adultos, a pessoa está totalmente despersonalizada, perdeu a sua alma. O que você acha disso, professor Rubens? É, não, eu acho que é bem por aí mesmo, porque uma coisa que eu estava pensando aqui me veio na hora, essa associação livre, a persona é muito tentadora, é uma grande tentação, porque a persona você modela, você esculpe, ela projeta a sua voz. Eu estava me lembrando aqui, por exemplo, do retrato de Dorian Gray, em que, para manter, ele perde a própria alma para manter a visagem, para manter a face. Qual é a face que a gente veste para encontrar o outro? Então, o Fernando Pessoa, na tabacaria, também, ele fala, vestiu dominó, que não era o meu, e quando fui tirar, já estava velho, já estava bêbado, e não lembrava mais quem era. Algo mais ou menos nessa linha, sabe? Então, a persona, ela é muito, uma tentação muito grande. Nas nossas telas bidimensionais, em que a gente vê rostos e corpos editados, perfeitos, nos ângulos perfeitos, como a doutora Beatriz também estava falando, é muito tentador a gente querer ver o outro como apenas a persona. E aí, quando a gente está numa relação em que a gente finalmente pode amar o outro, ou seja, sair das nossas ilusões, da sociedade do delírio, que é a paixão, avassaladora, e nada de errado em ter paixão, pode ser que nem Vinícius de Moraes, ou então, que Deus o tenha, o grande Caligárias, que faleceu há pouco tempo, que casou sete ou oito vezes também, são escolhas essas. Mas é importante saber que quando acaba o gosto da pessoa, naquela idealização, que é o convite para a projeção da ânima ou do ânimos, ou do psicopompo, de maneira mais contemporânea, quando acaba esse gosto da projeção, acaba o relacionamento muitas vezes, porque tem um amplo lugar de consumo, então, nós nos pensamos enquanto objetos, então, ah não, mas eu fui para tal lugar, então você nem experiencia, então não nutre, a experiência, enquanto não é validada pelo outro, ela não nutre, é como se a gente estivesse num contínuo estádio do espelho, por assim dizer, em que a gente olha para o espelho e olha para trás para ver se tem alguém validando a gente, né? Essa é a necessidade que a gente tem é humana, e uma coisa que é interessante é, eu não acredito necessariamente que o mundo atual crie necessidades inteiramente novas, mas eu acredito que elas são fincadas em necessidades que são humanas, então, o desejo de aprovação é humano, absolutamente humano, mas como ele é potencializado na nossa sociedade de espetáculo, de delírio, de performance, né? Ou de desempenho, ele é levado a milésima potência, então a tentação da persona que é sempre grande de se identificar com essa máscara social, ela acaba se tornando ainda mais aumentada e amplificada, eu vejo isso claramente nos meus pacientes adolescentes, que são, o que é a imagem? Como que eu me vejo? Como que eu me vendo? É quase um mercado. Eu acho isso realmente muito empobrecedor para a realidade psíquica, muitas vezes. E eu acho engraçado, não sei se acontece contigo, né? Eles entram para a clínica fotografando tudo, né? Aí fotografa o teto, fotografa o pé do terapeuta, fotografa não sei o quê, olha, eu estou aqui, né? E aí eu até perguntei para uma paciente, minha adolescente, outro dia, falei, cara, você tira foto de tudo? Quantas fotos você tira por dia, né? E eu quase caí para trás, ela falou, 180, 200. E aí, é muito curioso que essa mesma pessoa, por isso que tem que trocar de celular a cada seis meses, né? E lota o HD, simplesmente, né? Vai, sabe? é um universo que não tem fim, né? E aí tem que postar tudo fazendo caras e bocas, e aí você vai vendo um rumo que a pessoa vai vivendo, e lamentavelmente, isso é uma cena hoje, corriqueira. Onde, de repente, nós temos uma narrativa sem história. Nós estamos vivendo uma era de narrativa sem história, né? Então, e o que eu quero dizer com isso? Não tem sentido muitas das coisas feitas, né? É o fazer ou fazer. Mas eu queria voltar para o nosso tema inicial, que a gente está falando de toda essa vivência do espetáculo, dos relacionamentos, porque, mesmo dentro do direito, doutora Beatriz, é perceptível que a gente está num quadro muito grande onde as pessoas estão se autobricotando, né? Sabe? Aquela pessoa do... Eu ri demais outro dia, né? A Jéssica me mostrou a cena de um cara que mandou uma carta para um juiz, né? Escrotíssimo, senhor doutor juiz de direito, né? Eu falei, cara, como é que um cara em São Juízo me manda um negócio desse para um juiz? Que ele tinha sido, acho que, exonerado num cargo público. Eu ri demais dessa carta, eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que a galera perdeu um pouco da noção, né? De respeito, de medo, né? Ó, presidente, bom? E aí, doutora Beatriz? Olha, a gente do direito, a gente é meio cri-cri, né? Assim, acho que todo mundo já sabe disso. A gente tem as nossas formalidades, a gente precisa chamar juiz de senhor, não é, né? O senhor presidente, não existe isso de, né? Da gente falar, opa, e está tudo bem. Então, assim, eu acho que existem advogados que fazem uma coisa dessa e que ficam queimados para o resto da vida, né? Esse é um fato, é como, assim, isso aí são os poucos casos que vocês sabem, mas, assim, a gente enfrenta muito mais. Esses dias, eu peguei uma ação que o advogado simplesmente discorreu coisas horríveis sobre a minha cliente, assim, mas a gente vê que não é, sabe, que é o advogado pegando o sentimento do cliente, colocando ali, e acaba que ele se queima, né? Porque a gente não está aqui nessa vida, a gente que é profissional, a gente não está aqui para expor o sentimento ou vomitar, né, o que o cliente da gente acha sobre aquela relação, sobre o fim. A gente está para exercer o nosso trabalho, né, de uma forma ética. E ele fugiu completamente da ética, e, assim, com certeza, ele vai ser, ele vai ser lido por pessoas, né? A gente sempre tem que entender que por mais que a gente tenha tela para todo contelado, ainda temos pessoas. E essas pessoas têm juízo de valor, né? Então, esse advogado que fez essa petição para esse juiz e esse advogado que eu peguei nesse processo, com certeza vão ser mal vistos para o resto da vida, né? Isso aí não é uma coisa que não dá para fugir. Então, eu acho que tem um delírio aí, eu acho que é isso, eu acho que a rede social, ela, acho que isso sempre existiu, sabe? Esse ímpeto, assim, da gente colocar para fora o que a gente quer e do jeito que a gente quer e sem ter filtro, talvez isso sempre esteve dentro da gente, mas eu acho que a gente nunca teve uma arma tão poderosa quanto as redes sociais para externalizar isso, né? E antes a gente tinha que peticionar, a gente, quando a gente peticionava num processo, por exemplo, a gente tinha que ir até o fórum, né? Então, a gente tinha que lidar cara a cara com o servidor público ou com o juiz, então, era muito presencial, era muito a sua carinha lá. E hoje em dia não é assim, né? Tudo online também, então, eu acho que isso facilita bastante essa situação tão complicada que a gente está vivendo. Isso aí eu tenho visto casos onde as pessoas estão expressando o que elas pensam, né? E minha vovó pisava tanto no meu pé falando, moleque, tenha respeito pelo outro, né? Sabe? Ganhei muita chinelada da minha avó porque eu expressava o que eu estava pensando. Aí eu fiquei mais madurinha, aprendi a calar, Falava, silenciar, aprender, ter empatia, ver que o outro tem sentimento, né? Não, não fala tudo que você pensa, não, que você vai ofender, né? E aí, professor Rubem, o que você acha dessa história, esse autoboicote que está tão evidente na nossa cultura, na nossa pós-modernidade, né? A gente tem visto tragédias e tragédias aí familiares, políticas, religiosas, né? Exato. Eu acho que a Beatriz ia falar alguma coisa. Pode falar. Não, eu só ia dizer que as redes sociais, o meio que a gente está vivendo hoje, ele, a gente consegue criar muita, muita rede, né? A gente realmente consegue fazer essas redes acontecerem. Quando a gente externaliza um posicionamento, por exemplo, a gente ganha, né, assim, a amizade, talvez, a visão de outras pessoas, mas também é um local muito sozinho, né? É um local que, se você posta uma foto, por exemplo, e ninguém curte, a solidão que você sente é uma solidão muito mais impactante do que antigamente, quando isso não era tão forte, né? Então, eu acho que também tem esse lado, né? A gente tem muito medo de ser rejeitado dentro das redes sociais, porque é muito pior do que ser rejeitado na vida real. Com certeza, né? Nós todo mundo quer aprovação, todo mundo, não tem artista que não quer aplauso, né? Isso aí é fato da vida. Agora, só que faça por onde merecer esse aplauso, né? Pelo amor de Deus, né? Não precisa ser na base da anta, né? Não precisa ser na base do tropeção, não precisa sair por aí xingando os outros para poder aparecer. Né? Professor Rubem. Então, eu acho que é muito interessante isso, né? Eu sempre tento me policiar e lembrar daquilo que o Freud mesmo falava, né? Um cuidado com análise selvagem, né? De pegar um caso, mas uma coisa que eu ando percebendo, seja na clínica, sincronicamente, né? Sincronisticamente, essa semana, apareceu bastante coisa de autoboicote para ser trabalhada, mas o que é o autoboicote, afinal de contas, né? Seja na carreira pública, seja lá. A primeira coisa que me vem à mente é a ideia que o Jung, muito sagazmente, Jung, Freud, a psicologia profunda traz, é que a psique é uma pluralidade, né? Nós não somos senhores à nossa própria casa, mas é uma polifonia. Tem várias vozes dentro da gente. E aí, uma coisa que é interessante é o autoboicote, se a gente for pensar em termos dinâmicos, né? Da psicologia, qual que é a função dele? Não só qual a causa dele. Porque a causa, a gente pode remontar à infância, né? O Machado de Assis tem um capítulo no Memórias Póstumas, né? Que é a criança é o pai do homem, né? Ou seja, a construção, a gente pode olhar para o passado, mas também qual que é a função? E muitas vezes a função do autoboicote é uma autoproteção. Por exemplo, pensa aquela pessoa que vai ganhar uma promoção, mas ela tem algo dentro dela, uma voz dela dizendo, não, você não vai dar conta disso. É muito trabalho. Não, você não é bom o suficiente para isso. Você não vai dar conta. Então, as pessoas às vezes elas se cortam porque elas acham dentro delas, né? Dentro da estrutura de complexos, elas querem proteger essa estrutura. Então, vem uma outra coisa e corta. Então, por mais que a consequência do ato neurótico, né? De uma autoacusação seja deletéria para a pessoa, seja prejudicial, ela está servindo algo que se fosse conscientizado poderia ser um fator que ajudaria ela tomar uma decisão mais acertada. Então, muitas vezes é uma autoproteção. Ou então, outra coisa é eliminar a ansiedade. Ah, não. Vai ser muito desgastante, eu vou ficar muito ansioso, eu não vou... É aquilo que o Jung chamava, acusava, né? Os contemporâneos dele de mizoneísmo, né? O medo do novo. Então, a gente, muitas vezes, não importa se é melhor ou pior, o que importa é que é familiar. Então, eu não vou ficar com essa pessoa. Essa pessoa é boa demais, essa pessoa é generosa, carinhosa, meu Deus do céu. Me trata bem, me dá flores, não dá tapa na cara, não canta, bota a beber, né? Exato. Exatamente, né? Então, muitas vezes, o auto boicote, e aí que está o segredo, né? E isso é muito sutil na análise clínica, né? Como que a gente percebe isso? Quando que a pessoa está se boicotando ou não? Então, a questão é a topografia do comportamento, o que a pessoa de fato faz, se ela se comporta de tal ou tal forma, muitas vezes, não é tão importante quanto a função do que ela está fazendo. Então, a pessoa termina, por exemplo, é muito comum casos que as pessoas terminam o relacionamento. Estava lendo um artigo muito legal, se quiserem, depois eu comento o nome, que eu não lembro agora de cabeça, que fala sobre o auto boicote no relacionamento, a auto sabotagem no relacionamento, que é, às vezes, as pessoas estão num relacionamento legal, só que tem o medo da perda. Então, eu não vou conseguir perder, então eu vou e corto, me protejo antes. E isso é muito interessante, porque ele é muito claro, esse lugar de tendências antagônicas na psique, que um lugar quer procurar aquilo que é o comum, aquilo que é o familiar, que batata, a maior parte dos relacionamentos, a gente não se apaixona por aquilo que é bom para a gente, se apaixona por aquilo que é familiar, por aquilo que a gente já viveu, seja com os pais, por uma escolha de apego, seja com os relacionamentos anteriores, e aí, quando aparece uma coisa diferente, que é bom, a gente corta, a gente se defende. Claro, com as suas vividas ressalvas, lembra um pouco a estrutura de defesa do, que o Kauschad fala, sobre essa estrutura, dentro da estrutura do trauma, mas mesmo sem pessoas que passaram por traumas, ainda assim, muitas vezes, elas se boicotam para tentar proteger a integridade do ego, para manter isso, então é muito interessante, a visão que a pessoa tem de autoconceito de si mesma, em relação a isso, eu não mereço isso, eu não mereço, o Freud falava, dos criminosos por sentimento de culpa, no artigo dele, em que as pessoas sentem uma culpa, e elas vão e cometem um crime para expurgarem esse sentimento de que foram punidas devidamente, olha que doido, então a pessoa sente culpa, o Freud traria para a questão edípica, mas a gente pode expandir isso de uma forma junguiana para outras formas de culpa, e aí a pessoa comete o crime para poder sofrer uma punição, para poder ser punida por um sentimento, então, sem análise selvagem, mas, será que alguns desses autoboicotes da mídia, será que eles não tinham um sentimento de culpa implícito, e que eles sentiam a necessidade de serem punidos, e aí por conta disso, eles atuaram disso porque só assim eles seriam devidamente punidos, claro, sem análise selvagem, eu não sou analista de nenhum deles, se quiserem é só me procurar, que a gente trabalhe com isso, mas o ponto é esse, muitas vezes por esse caminho. É muito interessante a gente pensar nisso, em conjunto, porque tem casos de pessoas que terminam o relacionamento porque está gostando, eu brinco que nós temos hoje uma das maiores fobias que existem na nossa pós-modernidade é de afeto, não é? Ah não, ele está gostando muito de mim, não sei se isso é bom, oi, como ele está gostando de você? Te dá a flor, te dá bombom, não te dá tapa na cara, não reclama da sua minissaia, isso é insuportável, ser feliz é insuportável, não é? E aí, doutora Beatriz? Uai, queria fazer um complemento, o que o Rubens falou dessa questão do boicote, do auto-boicote, dessa questão que pode estar acontecendo com essas pessoas nas redes sociais, nas mídias, e assim, o direito veio amparar as pessoas de alguma forma, porque a gente tem o princípio da não auto-intriminação, então é por isso que a gente pode se manter em silêncio, né? Então, assim, quando a gente vê lá o Rodrigo Dias na CPI, o pessoal perguntando ele, ele já ia sair de lá preso e tal, mas aí o pessoal continuou interrogando, e aí a advogada falou, não, ele não vai responder, ele vai ficar em silêncio, então a gente sempre pode, né, ficar em silêncio, a gente não precisa realmente produzir prova contra a gente mesmo, a gente tem um princípio para isso, e os princípios são as bases exatamente por esse estudo que talvez seja feito da sociedade, né, da forma com a qual a gente às vezes se auto-boicota, não é mesmo? Mas é tão curioso, doutora, que é exatamente isso que a pessoa acaba não fazendo, né? Sabe, ela tem o direito de ficar em silêncio, não falar besteira em público, pelo amor de Deus, não seja idiota, mas ela faz questão, ela faz questão, não é, Juliana Paz, bom, de falar as neiras em público, para depois ter que ficar um milhão de vezes, ó, Regina Duarte, você está aí também? Legal, né? Sabe, depois ter que gastar o resto da vida chorando, falando, eu não fiz isso com a minha trajetória e com a minha carreira. É, eu acho que isso aí, assim, pelo menos no judiciário, a gente precisa ter alguém imparcial, né, para poder passar essa noção de que a pessoa pode ficar em silêncio, que ela não precisa, né, se exaltar. Então, assim, geralmente com os meus clientes a gente tem a audiência de instrução, que é quando, né, imaginar, o ex senta na frente da ex e eles começam a discutir em relação ao filho, tem um juiz, um promotor, um advogado. Nesse momento, tem muita gente que se exalta, que xinga, que grita, que fala demais. E é aí que a gente, imparcial, né, que está com sangue frio, a gente aconselha, ou está na hora de você ficar quietinho. Então, é isso, né, a gente tem... Pelo amor de Deus, cala! Não me dá trabalho, vai não, cala! Exato, então eu acho que é isso, assim, o direito vem aí, amparar talvez um delírio, né, da sociedade. Está aí, o princípio está posto, agora se vai ser usado, não sei. É, mas eu acho fantástico como as pessoas fazem exatamente o contrário, né? o que era para ser um mecanismo até de proteção, né, a pessoa joga fora e junto vai a carreira, vai... Nós temos visto vários casos clássicos, né, na atualidade, celebridades do passado, que você fala, meu Deus, onde é que essa criatura está indo? E aí, professor Rubem, o que é que você me diz disso tudo? Exato, né, uma coisa que é interessante também, eu fico aqui pensando, a distinção entre a falta de inteligência nos posicionamentos, como um eufemismo, e o autoboicote, né, porque são dinâmicas que podem se confundir, mas elas são distintas, né, então, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece é ter uma tendência humana que é um viés de confirmação, né, então, a gente tem uma posição na consciência e tudo que é sombrio a gente esquece e tudo aquilo que defende aquilo que a gente já acredita, a gente martela, martela, martela. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas falam besteira não por conta de de um autoboicote, mas simplesmente por conta desse viés de autoconfirmação, né, se eu não me engano, a Nise, claro, eu não posso afirmar, eu não conheço o caso a fundo, tem que ver o que tem implícito, mas uma coisa possível, na CPI, a Nise Yamaguchi, por exemplo, que virou alvo de, claramente, de memes, né, por aí, etc, né, claro, ela traz que trezentos e tantos pacientes dela tiveram melhora com o uso da hidroxicloroquina, e ela era uma das grandes defensoras disso, só que aí que está o ponto, né, olha que curioso, né, ela entrou nesse viés de autoconfirmação, de confirmação do que ela via, então, ela esqueceu que a maior parte das pessoas que tem, eventualmente, covid, elas melhoram, não nos envolvem quadros que são, então, ela partiu do que ela queria acreditar, seja por interesses políticos ou econômicos, uma possível, um possível lugar dentro de um ministério, eventualmente, né, ela era cotada para ganhar vaga no ministério, então, às vezes, a gente, por conta de conflito de interesses, esses viés de confirmação, a gente cria provas que parecem um autoboicote, mas que, na verdade, é um erro comum humano de processamento, claro, partindo de uma interpretação muito generosa, a gente não sabe o quanto que tem envolvido, né, a gente ainda está apurando os fatos, como a gente acompanha, mas, muitas vezes, é uma falha de interpretação e de confirmar aquilo que a gente acredita ou que vai beneficiar a gente. E, Rubem, é uma coisa muito interessante, a gente só gosta da, quer dizer, a opinião que eu quero que você diga é a mesma opinião minha, mas dita pela sua boca, né, é só sobre isso que a gente quer realmente saber. Tem um pessoal que está levantando a mão aqui. Não, não, isso é que eles estão avisando para a gente que temos 10 minutos, estamos na reta final. Nove minutos, Jorge. Sim, nove minutos. É muito interessante toda essa nossa discussão, vocês veem que esse é um tema que também não tem fim, até porque o autoboicote na pós-modernidade, ele vem de forma sutis, quando você abraça uma ideologia e você não aprofunda dentro dessa ideologia, isso pode ser ideologia de vender pipoca na praça, sabe, pode ser, não é só ideologia política, você quer gostar de uma coisa, pelo amor de Deus, aprofunde nessa coisa, para não chegar lá reproduzindo as neiras, ou fingindo que é inteligente, mas não sendo também, porque eu gosto muito daquela frase do Humberto Eco, que as redes sociais, a internet deu voz aos imbecis, e é fato, a gente percebe cada atrocidade, cada coisa bonitinha sendo feita, doutora, nessas considerações finais, depois a pessoa tem que passar o resto da vida correndo atrás desse prejuízo, aí vai processar, aí a rua, Instagram, sei lá mais o que, pedindo, pelo amor de Deus, retira o filme que eu fiz no passado, do ar, e muitas dessas coisas não tem jeito, porque a justiça também tem um tempo de latência para poder tentar puxar para trás esse material, como é que funciona isso? O que a gente tem que entender é que por mais que a gente tenha esse princípio da não autoincriminação, provavelmente as provas não sejam usadas, a opinião já foi formada, a gente não desvê nada, então a partir do momento que os julgamentos são feitos por seres humanos, esses seres humanos viram uma coisa, o juiz ele não é ele não é imparcial, o juiz ele tem que ser neutro, ele vai ter uma parcialidade, mas ele vai tentar dali abstrair o possível, mas claro, ele é humano, então acaba que é isso, por mais que a prova não seja utilizada, infelizmente está na rede, não tem como voltar atrás, não tem jeito mesmo, e a cognição já foi formada, as pessoas já tiveram as suas opiniões, elas já fizeram o julgamento, e é isso, o que a gente tem que fazer é realmente tomar um cuidado, a gente fazer uma prevenção, porque isso não acontece, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, e se lembrem de se permanecer em silêncio o quanto possível, na verdade, sempre que possível fique em silêncio, não produzam tal contra vocês, é isso. Eu gosto de brincar com esse tema, gente, até não foi à toa que a gente jogou ali na rede aqui, mas é porque está muito gritante, né, gente, eu tenho visto situações, pessoas que a gente admira, ou admirou no passado, fazendo cada uma contra si próprio, que chega a dar medo, né, professor Rubem? Exato, né, a gente tem um grande acusador interno dentro da gente, né, e quando a gente esquece dessa sombra, né, quando, eu tenho uma brincadeira que eu acho muito interessante, né, com, você pega uma lanterna num quarto escuro, e aí você liga, liga a lanterna e coloca a sua mão, quanto mais distante da luz, menos sombra ela produz, quanto mais ela se aproxima do foco de luz, maior a sombra, né, então quando a gente tem essa tendência de se identificar com a, com a, com a personalidade luminosa, como um luminar e que sempre está certo, batata é que a nossa sombra está se projetando cada vez mais ampla, né, então quanto mais perto nos cremos da luz, mais espessa e grande a nossa sombra, né, então acho que isso que é uma coisa muito importante para a gente lembrar, né, a gente tem uma sombra e é importante parar e refletir sobre o que acontece, porque a sombra coletiva cai matando quando, quando pega, né, porque é isso, né, a massa, o Jung falava, né, a consciência da massa é do menor dos elos envolvidos, né, e aí ela tem um comportamento que foge, foge das nossas mãos, né, então, é exatamente isso, né, então tomar cuidado, consciência, faça um terapia, por favor, para saberem, pelo amor de Deus, pelo amor, né, porque vai bem, vai bem, porque todos nós erramos, todos nós erramos, invariavelmente, e é humano isso, só que a maioria de nós ainda não, infelizmente, está no nível de autoconhecimento suficiente para poder conseguir perdoar o outro por um erro comum, então a gente cai matando, e aí quando é uma pessoa que gera uma expectativa grande, um ídolo, um astro, e gera um exemplo complicado, é deletério para a carreira, para a personalidade, né, então quanto mais alto nós estamos, maior a queda é possível, né, então justamente nesses lugares, tem que lembrar de Ícaro, né, a queda, quando se aproxima do sol, é feia, né, e a gente se afoga. Cuidado com a índole. muito bom, muito bom, muito bom, né, pessoal, né, quero agradecer muito, né, a nossa advogada, né, Beatriz, né, professor Rubem, né, é muito legal isso que todos vocês falaram, que acho que tem uma grande questão para a gente pensar, que é o autocuidado, né, o amor próprio, você gostar de você, galera, pode brincar, pode vestir fantasia, pode dançar no Tik Tok, mas pelo amor de Deus, não seja estúpido, não seja ignorante, sabe, se cuida, se ama, porque o autoboicote, ele custa muito caro, né, uma vez que você se destruir, destruir sua vida, destruir as pessoas que estão, né, próximas, depois para correr atrás, aí é difícil demais, né, então, se ama, se cuida, né, que nem o professor Rubem falou, faça terapia, para você ter consciência, até desses mecanismos, né, de sabotagem, que todos nós temos dentro de nós, cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, e vamos brincar, vamos ser felizes, vamos viver, tá, diga não a estupidez, né, essas palavras finais, né, doutora Beatriz. gente, boa noite, obrigada por disponibilizar o tempo de vocês, eu sei, né, que esse é o nosso ativo mais precioso, então, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, professor Rubem, eu queria saber do artigo que você citou, depois que você puder passar o nome, e é isso, Jorge, obrigada mais uma vez pela oportunidade, sempre que precisar, estou aqui, podem contar comigo, é isso. Maravilha, muito bom. É isso, e obrigado também pelo convite, muito bom, tema muito interessante, é uma grande alegria falar, a gente fica meio nervoso no começo, tentando, ufa, calma, estamos falando em público, para tentar não se autoboicotar aqui também, todo mundo, vai que deixa o armário aberto, coloca até a meia pendurada ali, então é sempre bom a gente tomar cuidado com as nossas contribuições, mas é uma grande alegria poder falar desses assuntos, e obrigado pelo convite, sempre as ordens, prazer, prazer conhecer todo mundo aqui, Beatriz também, obrigado, gente. Muito bom, gente, toda terça-feira nós fazemos uma live de saúde mental, o Instituto Olhos Dalmaçã, do Grupo dos Jungianos de Brasília, e na semana que vem nós vamos estar com o cineasta, que está produzindo a série Colônia, que é uma série sobre saúde mental importantíssima, semana que vem vamos estar com a equipe, de produção da série, que retrata inclusive o holocausto brasileiro, do manicômio de Barbacena. Então, até a semana que vem, gente. Obrigadão a todos. Boa noite, boa semana. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.